Se tem uma coisa que irrita qualquer jogador, são os malditos hackers que invadem os games e te mata de cada forma cabulosa que inferniza sua vida pra sempre. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês alguns jogos que foram invadidos pelos hackers, só que dessa vez serão os jogos mobile, jogos de celular, porque a gente aqui já viu já hackers em videogame, no PC, jogos que foram infestados por hackers que deixava... Era impossível você conseguir jogar, né? Agora, ali na palma da sua mão também, os caras conseguem criar programas que tiram vantagens pra conseguir pegar ranks melhores e pra prejudicar totalmente a sua experiência. Mas antes disso, um hack do bem aqui que a gente pode fazer pra dominar o YouTube é deixar o joinha no começo do vídeo se você gosta do canal, hein? Deixa o seu like aí que isso me ajuda pra caramba, não leva nem dois segundos do seu tempo e faz, ó, um trabalho sensacional de recomendação. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal também pra você receber os vídeos novos, tem muito vídeo saindo na semana, toda quarta, toda sexta e todo domingo, sempre às 7 horas da noite, beleza? E ativa o sininho das notificações e seja um membro também, hein? E agora, partiu pro vídeo. Não tem como a gente falar de mobile sem citar uma das maiores febres dos últimos anos que quebrou vários recordes mundiais e que quase todo mundo tinha baixado no seu celular, que foi o tão aclamado Pokémon GO. No começo ali, Pokémon GO era extremamente legal. A gente saía de um lugar pra outro com o celular na mão, correndo o risco considerável de perder o celular ser roubado, mas era a maior alegria, porque você ia numa praça pra capturar um Pokémon, você encontrava alguns amigos, descobria que várias outras pessoas de diversas idades também jogavam Pokémon. Eu, inclusive, notei que várias velhinhas aqui na minha cidade jogavam, chegava lá, a gente escutava o barulho da música e ficava... Cara, foi uma loucura, uma parada que revolucionou, assim, foi bem legal quando aconteceu ali no lançamento. Acontece que não demorou muito pra que os hackers burlassem o funcionamento do jogo e conseguissem uma vantagem muito maluca. Tipo assim, a gente sabe que ele funciona a partir do seu GPS, né, o jogo. Então algumas pessoas utilizavam ferramentas que bugassem a sua localização. E como você já deve lembrar, né, os ovos de Pokémon chocam conforme você vai andando. E ainda existem Pokémons que só spawnam em algumas regiões do globo, tipo, tem Pokémon exclusivo no Japão, no Canadá e tal. Isso tudo já era injusto bastante pra gente, mas alguns hackers spawnavam Pokémons raros ou te davam itens. Era bizarro! Isso fora os caras que faziam o Snipe e ficavam defendendo ginásios 24 horas por dia, você tomava o ginásio e logo em seguida tomava de volta e você olhava em volta ali e não tinha ninguém. Ficava, mas com quem que eu tô duelando aí? Com quem que eu tô batalhando? Eram os famosos fake GPS, onde o cara conseguia teleportar pra qualquer lugar do mundo e pegar os Pokémons daquela região e tal. Assim, tinha aquele hack do bem que era o Pokémash, né, que era o navegador onde falava onde os Pokémons estavam sendo spawnados. Isso aí eu gostava porque, nossa, era um, né, isso aí era da hora, mas agora o fake GPS, você tá aqui. Aí beleza, você fala, ah, vamos lá pra Nova York agora. Aí você teleportava pra lá e usava o fake GPS lá. Aí meio que desequilibrou as coisas, né, deixou um pouquinho injusto ali pra quem queria realmente sair correndo e tal, pegar as paradas na marra. Mas, felizmente, a Niantic, que é a empresa desenvolvedora do jogo, em junho de 2019, tomou uma postura mais rígida para isso. Agora, além de banir o violador, a empresa também passou a processar quem escolhesse trapacear ou que desenvolvesse programas voltado pra isso. Ou seja, deu uma sumida bastante aí na galera que tava usando o hack. Bom, aproveitando pra engatar um sucesso no outro, vamos falar aqui de um dos Battle Royale que bastante gente conhece. Eu jogo em live lá no Facebook direto. Vocês pedem vídeo aqui no canal e a galera curte pra caramba, que é o Free Fire. Um avião onde solta 50 pessoas de paraquedas em uma ilha e eles vão atrás de armas pra se matarem e tal, papapá. Aquela guerra de sempre, Battle Royale, e só um vai conseguir vencer de fato. A dinâmica já é bem conhecida e o game já é muito popular. Tão popular que acabou atraindo a atenção dos hackers também. Algumas pessoas, galera, começaram a perceber que coisas estranhas estavam acontecendo no meio das partidas. Gente atravessando parede, atirando, tipo, o cara tava no extremo do mapa e de repente, pá, você levava um tiro na cabeça e você ia ver a tela do maluco. O maluco nem tava perto de você e ele nem te enxergava. E sem contar então na galera que você metralhava mesmo, tacava até granadeira e o maluco não tomava um hit. Pois é, as pessoas começaram a perceber que haviam jogadores usando hack. E assim, hoje já é algo bem comum, tem inclusive muita gente desanimando aí de jogar por causa disso. Segundo alguma dessas pessoas, toda partida tem alguém ali usando hack, o que acaba estragando o jogo. Mas a Garena já botou um freio nisso aí, conseguiu identificar boa parte dessa galera e as pessoas que estão conseguindo usar ali programas maliciosos enquanto tem que abrir o Free Fire, ó, já tão tomando ban na hora, tá ligado? Então, ó, eu não sei vocês, mas eu já não tô encontrando muito não, viu? Então os caras fizeram um serviço nice. Mas assim, quem usa esses hacks, quem conseguia usar quando dava, geralmente tinha um pack cheio de funções podendo, por exemplo, escolher deixar de ver elementos da natureza do jogo, como árvore e neblina. Sei lá, o cara tá jogando e ele não quer ver as árvores que tem no mapa, o cara conseguia te ver através dessa árvore. E só pra vocês terem uma noção, a parada meio que tomou uma proporção tão grande que no YouTube tá repleto de vídeos que aparece, tipo, hack de Free Fire. E é umas paradas absurdas, mas acabou com o tempo. E agora, outro jogo maravilhoso também aí, na mesma pegada, né? Meio que foi o principal game aí que deu esse surgimento no gênero Battle Royale e que também tá repleto de hackers aí, tava até um tempo atrás. Foi o PUBG Mobile, que tem o dobro de jogadores na mesma partida, né? Que não são 50, são, na verdade, 100. Então imagina ali, se você encontrar 30 hackers numa partida, fudeu. Aí é briga de hackers. Então, galerinha, talvez você meio que tá estranhando, tipo, ah, PUBG Mobile normal ali com hack, eu quase não vejo. Pode ser que até agora ele já esteja normal, mas o PUBG Mobile Lite, que é uma versão mais leve do jogo, que consegue rodar em mais celulares, ele tem um mapa mais enxuto ali, ele foi meio que deixado de lado e a galera tá sendo incomodada pra caramba, porque, meus amigos, o maluco tá cheio de hack. O estilo de hack é bem parecido com os dos hacks de Free Fire, né? Ser invencível, você não leva dano, você fica invisível também, de repente você leva um tiro e não tem ninguém te dando um tiro, você fica mais forte ou ter vantagens em campo ali, onde você consegue enxergar os inimigos através das paredes. E quando você procura algum vídeo ou texto sobre isso na internet, você pode reparar como os comentários são divididos. Tipo assim, enquanto muitos criticam o uso das ferramentas de trapaça, outros acham normal e sugerem até criar, então, clãs que só tem hackers. Ah, mas aí tá de sacanagem comigo, né? Infelizmente, a gente consegue encontrar um padrão aqui que todos os jogos free-to-play são os que mais sofrem invasões de sistema. Alguns exemplos de jogos que eram extremamente famosos, mas que por serem gratuitos, acabaram que morrendo como vítima dos hackers, são os FPS como o Combate a Armes, o Point Blank e vários outros aí que eram extremamente gratuitos, mas hoje em dia você vai tentar jogar, meus amigos, que horror! E agora, se ficou na sua cabeça aí qual jogo mobile de FPS poderia ser o próximo dominado pelos hackers, a resposta talvez seja bem simples. Foi o Modern Combat. É um jogo de missão de guerra, bem parecido com o estilo League of Duty ou Battlefield, e é compatível com quase todo celular hoje em dia. Além do modo campanha, o game da Gameloft também possui um modo multiplayer bem competente e parecido com o dos COD, que infelizmente atraiu muitos trapaceiros aí pelo mundo. O hack que o pessoal começou a usar em todas as versões do Modern Combat foi o de velocidade. E aí começaram a aparecer alguns de ver e atirar através da parede, de ter munição infinita, de te dar um hit e já matar, e de sempre dar headshot então. É tipo os hacks do CS. Mano, quando você viu um cara usando hack de velocidade, dava uma... um ódio, porque o maluco simplesmente passava correndo e dava headshot no time inteiro. Era quase impossível entrar em uma partida do multiplayer sem dar de cara com um infeliz desse, galera. É bizarro. Agora deixando pra trás os campos de batalha e pulando direto pro mundo da magia, o próximo jogo da nossa lista é o famoso Harry Potter Wizards Unit. Esse game é um prato cheio pra todos os amantes de Harry Potter. Foi desenvolvido, inclusive, pela mesma empresa que fez o Pokémon Go, né? A Niantic, e funciona de forma muito parecida, onde você tem que ficar andando ali com o celular. No game, nós temos que impedir os trouxas, né? Que são os humanos, as pessoas que não são bruxos, de encontrar a magia. E para isso, galera, nós devemos andar por aí enfrentando monstros e coletando itens mágicos colecionáveis. Muito louco. É da hora que a gente lança feitiço pra lá e pra cá, fazemos poções e até podemos explorar fortalezas em equipe. Só que, basicamente, quase ninguém tem jogado esse jogo e quando joga, tá de fake GPS, tá na casa dele ali jogando. Então, assim, toda aquela graça de conhecer pessoas novas e sair por aí cooperando com as atividades ali que você faz na fortaleza, meio que foi por água abaixo, sabe? E como ninguém sai de casa pra jogar, você no máximo vai trombar com um jogador que não existe e ter uma experiência muito estranha. Então, assim, até quando os caras não têm um jogo competitivo ali pra você mostrar que é melhor do que o outro, os malucos conseguem estragar o negócio, né? Impressionante. E agora vamos parar aqui com esse negócio de bruxaria e vamos agora pra algo mais relaxado aí que sua mãe provavelmente deve jogar, gosta bastante aqui, que é um clássico também aí dos games mobile, né? Que é, todo mundo conhece, o famoso Candy Crush. Todo mundo já sabe como esse joguinho funciona, né? Ele é um quebra-cabeça com centenas de fases que não acabam nunca e que a gente basicamente precisa explodir doces enfileirando ali de 3 em 3. O jogo, ele é repleto de power-ups que te ajudam pra caramba que explodem vários doces ao mesmo tempo, aumentam os seus pontos e as fases vão ficando progressivamente mais difíceis, né? Cada fase ali vai diminuindo os power-ups, aí vai ficando mais complicado, você vai tendo que gastar dinheirinho ali pra comprar os itens e tal, você sabe, né? O jogo, ele é gratuito, mas se você quiser power-ups extras e vidas e tal, você vai ter que gastar um pouquinho de money ali, né? Mas, como a gente tá falando de hacker aqui, existem alguns hackers espertinhos que deram o jeito de modificar o APK, né? Que é o arquivo do jogo e conseguiram fazer versões em que as vidas são infinitas e as fases são todas liberadas. Ou seja, é o mesmo jogo, só que os caras conseguiram desbloquear aqueles problemas de ah, eu preciso gastar dinheiro aqui, é o Candy Crush versão do bem, tá ligado? Versão do bem não, aí é sacanagem, né? Que é o trampo dos malucos lá, quem fez a versão original do Candy Crush, aí os caras hackearam o bagulho pra quem não tem dinheiro ficar jogando a versão de graça com tudo liberado. E assim, tá cheio de gente usando isso por aí e isso quebra as pernas da empresa, né? Diminui o lucro deles e prejudica o desenvolvimento do jogo que eles mesmos jogam. Então, é tipo baixar jogo pirata aqui, essa é a realidade. É bizarro pensar, galera, em como esses invasores não param e acabam promovendo trapaças até pros jogos mais tranquilos e casuais que você nunca pensaria que alguém queria, sei lá, hackear, tá ligado? E eu vou falar pra vocês aqui de um que ganhou uma versão mobile, fez um certo sucesso um tempo atrás, que foi o Agario, que era um joguinho de navegador aí que agora você consegue jogar na palma da sua mão também. Todo mundo conhece, né? Você conhece. Eu não preciso explicar muito, né? Ele é extremamente viciante porque você controla uma cobrinha que sai comendo ali várias bolinhas, aí vai aumentando, aí quanto maior você fica, se você ficar muito grande você consegue meio que englobar ali outra cobrinha também, aí é aquela coisa, né? Você consegue matar a cobrinha. Mano, é muito da hora o jogo, assim. A ideia é muito boa, é viciante. Quando você começa a ficar gigante e pegar todo mundo do servidor, é muito bom. Eu ia falar comer todo mundo do servidor, mas aí saía meio estranho esse comentário aqui, né? Algumas pessoas desenvolveram formas de passar a perna até mesmo nesse joguinho aqui e alguns bots já se popularizaram por aí. Como aquele que basicamente controla a sua bolinha para que ela não morra e sempre direciona para o melhor caminho. Mano, os caras conseguiram criar um bot que fica deixando o seu negócio jogando dentro da fase. Ele vai crescer para sempre porque ele vai sempre criar os melhores caminhos e nunca vai ser morto. O Bagui tem uma inteligência artificial absurda e você acaba aumentando o esforço dela sem esforço algum. É muito bizarro. E é extremamente triste pensar que muita gente não pensa no futuro dos games, né? Que eles próprios curtem a jogar. Tipo, o cara gosta pra caramba do Agario, vai lá desenvolver o hack para tirar vantagens. A adrenalina dele de tipo, estou sendo melhor do que você nesse jogo que eu curto pra caramba. Mas ele não percebe que isso acaba matando a experiência de todo mundo, diminuindo os jogadores e meio que deixando as pessoas sem vontade de jogar, entendeu? Então, assim, a sua aventura sendo hacker ali dura pouco. Então não compensa. Mas aí, galera, vocês lembraram de algum outro jogo que você jogou aí no celular que estava infestado de hackers? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu quero saber aí quais outros jogos aí que eu não conheço ainda que também tem muita coisa aí pra gente ver. Esse mundo do mobile tá crescendo muito e com certeza tem vários hackers por aí. Se vocês gostaram desse vídeo, me apoie deixando o seu joinha que é muito importante. Se inscreva no canal, se torne um membro aí também pra você poder acessar os conteúdos exclusivos e de quebra você vai me ajudar a produzir conteúdos melhores pra todo mundo, beleza? Dá uma olhada aqui nos outros vídeos sobre hackers que a gente fez também. Tem dois outros vídeos super legais aí. Dá uma olhada e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!